VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição Quase venenosa, convém É difícil de me controlar, dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre de controlar Amar são podres no barril Você faz esse mundo frio Vocês sofram quando eu observar O que vai chegar matar o plano de uma mente rara Sinto eu sou Vai ao medo desses caras O velho na área não compete nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara a bala Sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos, é melhor não me temar Vendo com o plano, desolação Destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão E eu sou Caguia, a raiva me para Filho de Caguia, cuia vasto no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Messa de manobra pura Todos à minha frente esse mundo vão parar Filho de Caguia, cuia vasto no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Messa de manobra pura Todos à minha frente esse mundo vão parar Branco e preto Eu sou Zitsu Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou Zitsu Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Alterar a história em busca da ressurreição CD O D O O O O O O Motherfucker Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas que esse é o Black Shore Vou trazer adeus a cartulha Passos no inferno ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desolação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobreviverão sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou Colei esse plano por um motivo maior Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra Pura todos a minha frente e esse mundo vão pagar Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra Pura todos a minha frente e esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou o jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou o jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra Pura todos a minha frente e esse mundo vão pagar Olha pra mim, quase veneno e nós já convém É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou o mestre de controlar Oh massa podre no barulho Você faz esse mundo frio Vocês salvam tudo e observam Qual que vai ser pra matar o plano de uma mente rara Certo eu sou Vai ao medo desses carros O lugar é mina rara, não compete nem em fazer Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara, fala Sua gang faz chover na bala Olha nos meus olhos É melhor não me tembala Certo eu tô me dando bem Certo eu tô me dando bem Certo eu sou Sei pra mim Branco e preto Eu sou jitsu Dualidade Drangi Mas somente uma manipulação Desde cedo Quero segredo Altera a história Em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou jitsu Dualidade idols Desde cedo Em segredo Ater a história Em busca da Ressurreição V.M.C. Motherfucker Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas que esse é o grande chão Vou trazer adeus a cartulha Passos no inferno ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desolação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobreviverão Sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fundo do put É o plano da lua Sua luz nunca me abandonou Colei esse plano por um motivo maior Filhos de cacuia cacuia Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos a minha frente Esse mundo vão pagar Filhos de cacuia Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra Pulha todos a minha frente Esse mundo vão pagar Fraco e preto Eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Fraco e preto Eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Filhos de cacuia cacuia Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos a minha frente Esse mundo vão pagar Olha qual eu bem Quase venenosa convém É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre em te controlar Amazam poder no barril Você vai esse mundo frio Vocês salvam quando eu observar O parque vai chegar madara Plano de uma mente rara Chega o meu chão Vai ao medo desses carros Eu velho na área Não compete nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara Bala Sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos É melhor não me queimar Tanto um plano de exolação Destruição Não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão Eu sou cagulhada Me para Filho de cagulhacuia Vaz no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos a minha frente Esse mundo vão pagar Filho de cagulhacuia Vaz no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos a minha frente Esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou jeito Sou dualidade Mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Alterar a história Em busca da ressurreição Branco e preto Wilson Zitsu Dualidade Mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Alterar a história Em busca da ressurreição Vendigo VMI audacê Adivinha aquele que voltou Fezinho as cortinas Que esse é o grande chodão formulas foram filmadas Ela vem cumprindo a missão da desolação de uma raça impura Divindades nunca morrerão, sobreviverão sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim, coloca um fundudo por ti Ao plano da lua, sua luz nunca me abandonou Balei esse plano por um motivo maior Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou o zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou o zento Validade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMC fica melhor com headphone Letra na descrição Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Cala bem, quase venenosa convém É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou o mestre de controlar Amazam poder no barril Você faz esse mundo frio Vocês salvam poder observar Mas que vai chegar, matar o plano de uma mente rara Certo eu sou Maior medo desses carros Eu velho na área, não compadre nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara, bala Sua gangue faz chover na bala Olhando meus olhos, é melhor não me demarra Vem com o plano, desolação Destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão E eu sou cacuia, nada me para Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição V.M.C. MotaFucker V.M.C. MotaFucker V.M.C. MotaFucker V.M.C. MotaFucker V.M.C. MotaFucker V.M.C. MotaFucker Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição V.M.C. Fica melhor com o headphone Letra na descrição Filhos, cacuia, puro o vaso no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Olha que eu não vem Quase o veneno de nós, eu convém É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou o mestre sem te controlar Amarçam poder no barril Vocês voar esse mundo frio Vocês sofram poder observar Qual que vai chegar a matar Plano de uma mente rara, certo eu sou Vai ao medo desses carros Eu ganhei na área, não competirei em um padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara a bala Sua gang faz chover na bala Olhando meus olhos É melhor não me temada Vem com um plano de desolação Destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão E eu sou cacuia, nada me para Filhos de cacuia, puro o vaso no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos na minha frente Esse mundo vão pagar Filho de cacuia, puro o vaso no plano da lua Sua vida passou muito fácil, retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos na minha frente Esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou jitsu Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou jitsu Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Uhum Uhum FMC Motherfucker Uhum Uhum Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas que esse é o grande chão Cacuia Vou trazer adeus a cacuia Passos no inferno ninguém mais não segura Ela vem cumprindo a missão da desalação de uma raça impura Divindades nunca morrerão sobreviverão Viverão sobre minha alcunha Mãe você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti É o plano da lua Sua luz nunca me abandonou Colei esse plano para um motivo maior Filho de cacuia cacuia vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura massa de manobra pura Todos na minha frente esse mundo vão pagar Filho de cacuia vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura massa de manobra pura Todos na minha frente esse mundo vão pagar Branco e preto eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto eu sou zento Qualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMC fica melhor com headphone Letra na descrição Lembra na descrição Filho de cacuia cacuia vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura massa de manobra pura Todos na minha frente esse mundo vão pagar Olha como é bem Quase perder nota com o bem É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre em te controlar Amar com poder no barril Você vai esse mundo frio Vocês só vão poder observar Mas que vai sentar madara Plano de uma mente rara Certo eu sou Vai ao medo desses carros É o BR na área não compete nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara bala Sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos É melhor não me temar Tanto um plano desolação Destruição não vai sobrar nada Tudo em pau da sua ascensão Nilce Cagunha Vem me parar Filho de Cagunha Cunha vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos na minha frente esse mundo vão pagar Filho de Cagunha Cunha vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos na minha frente esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou jeito Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Altera a história em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou jeito Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Altera a história em busca da ressurreição Vem me diz M.S. pigeon U Finally Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas que esse é o grande show Curtiu Bô trazer à deusa Cagulha Faço no inferno ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação, de uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobre viverão sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti É o plano da lua Sua luz nunca me abandonou Colei esse plano por um motivo maior Filhos de cacuia cacuia Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Filhos de cacuia cacuia Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Filhos de cacuia 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 Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Olha cá, meu bem Quase a pena e nós já convém É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me andando bem Eu sou mestre de controlar Oh, mas só pode limpar Viu? Você faz esse mundo frio Vocês sofram quando eu observar Mas vai chegar, matar a plano de uma mente rara Serto eu sou Vai ao medo desses carros Eu ganhei na área, não competirei em padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Tipo agora, bala Sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos, é melhor não me tembala Tanto um plano, desolação Destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão E eu sou cagulhada, me para Filho de cagulhaculhá, vazio no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Filho de cagulhaculhá, vazio no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMC, motherfucker Uou, adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas Que esse é o grande chão Cagulha, vou trazer a deusa Cagulha Passos no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobri viverão Sobri minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim Tudo por ti É o plano da lua Sua luz nunca me abandona Colei esse plano Para um motivo maior Filho de Cagulha, cuia Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil Retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Filho de Cagulha Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil Retirar Manipula a estrutura Massa de manobra Pura todos à minha frente E esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Altera a história em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Altera a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Filho de Cagulha, cuia Vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil Retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Olha como é o meu bem Quase venenosa com o bem É difícil de me controlar Dualidade a cem Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre em te controlar Oh, mas são poderes no barril Você faz esse mundo frio Vocês salvam tudo e observam Qual que vai ser pra matar Plano de uma mente rara Certo Eu sou Vai ao medo desses carros Eu ganhei na área Não comparte nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara a bala Sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos É melhor não me temar Vem com um plano Desolação Destruição Não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão E eu sou Cagulha Nada me para Filho de Cagulha Cunha vazio no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Filho de Cagulha Cunha vazio no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra pura Todos à minha frente E esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou jeito Sua dualidade Mas somente uma manipulação Desde cedo Vem segredo Alterar a história Em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou jeito Dualidade Mas somente uma manipulação Desde cedo Em segredo Alterar a história Em busca da ressurreição VNC, not the fuck Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas Que esse é o grande show Cagulha Cagulha Vou trazer adeus Cagulha Passos no inferno Ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão Da desalação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobre viverão Sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fundudo Puti Ao plano da lua Sua luz nunca me abandonou Vou ler esse plano Para um motivo maior Filho de Cagulha Cagulha Vasto no plano da lua Sua vida Passa muito fácil Retirar Manipula a estrutura Massa de manobra Pura todos a minha frente Esse mundo vão pagar Cagulha Cagulha Vasto no plano da lua Sua luz nunca me abandonou Se tirar Manipula a estrutura Massa de manobra Pura todos a minha frente Esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou o jeito Dualidade mas somente Uma manipulação Desde cedo Em segredo Altera a história Em busca da ressurreição Branco e preto Eu sou o jeito Dualidade mas somente Uma manipulação Desde cedo Em segredo Altera a história Em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Filhos de cagulha Cagulha Vasto no plano da lua Sua vida Passa muito fácil Retirar Manipula a estrutura Massa de manobra Pura todos a minha frente Esse mundo vão pagar Olha agora bem Quase a velha nossa convém É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou o mestre de controlar Amarçam podre no barril Vocês vão nesse mundo frio Vocês safam tudo e observam Vai que vai sem camadar Plano de uma mente rara Se tu eu sou Vai ao medo desses gatos Eu venho na área Não competirei em padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara a bala Sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos É melhor não me tembala Vem com o plano desolação Destruição não vai sobrar nada Tudo em pronta a sua ascensão E eu sou cagulha Nada me para Filho de cagulha Convido em válida No plano da lua Sua vida eu posso muito fazer retirar Manipula a estrutura Messa de manobra pura Todos a minha frente Esse mundo vão pagar Filho de cagulha Convido em válida Com válida No plano da lua Sua vida eu posso muito fazer retirar Manipula a estrutura Messa de manobra pura Todos a minha frente Esse mundo vão pagar Branco e preto Eu sou o Zitsu, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou o Zitsu, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Adivinha aquele que voltou, fechei as cortinas que esse é o grande chão Atuia, vou trazer adeus a cartuia, passos no inferno ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desolação de uma raça impura Divindades nunca morrerão, sobre viverão, sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim, coloca um fim tudo por ti Ao plano da lua, sua luz nunca me abandonou, golei esse plano por um motivo maior Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou no centro, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou no centro, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, quase o veneno já convém, é difícil de me controlar, dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem, eu sou o mestre sem te controlar Amar são podres no barril, vocês vão a esse mundo frio, vocês só vão poder observar Manipula a estrutura, mata o plano de uma mente rara, se tu eu sou Vai ao medo desses carros Eu ganhei na área, não competirei o padrão, hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara a bala, sua gang faz chover na bala, olha nos meus olhos, é melhor não me tem mala Frango com o plano, desolação, destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão, eu sou cacuia, nada me impara Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Frango e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Frango e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição VNC, motherfucker Adivinha aquele que voltou, fechei as cortinas que esse é o grande chacuia Contra zero, adeus da cacuia, vasto no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação, de uma raça impura Divindades nunca morrerão, sobre viverão, sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim, colar calma, tudo por ti É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou, golei esse plano por um motivo maior Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou zezo, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, alterar a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou zezo, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, alterar a história em busca da ressurreição Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Cosa venenosa, convém, é difícil de me controlar, igualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem, eu sou mestre de controlar Amarçam podem no barril, vocês fazem esse mundo frio, vocês só vão poder observar Vai que vai chegar, matar o plano de uma mente rara, se tu eu sou Vai ao medo desses carros Eu velho na área, não competirei em padrão, hoje eu tô com o manto da maldade Tipo agora, fala, sua gang vai chover na bala, olha nos meus olhos, é melhor não meter barra Eu acompanho, desolação, destruição, não vai sobrar nada Tudo em pão da sua ascensão, e eu sou cacuia, nada me para Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Deixe cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição VNC, notafuca Adivinha aquele que voltou, feche as cortinas que esse é o grande chacuia Vou trazer adeus a cacuia, faço no inferno ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação de uma raça impura Divindades nunca morrerão, sobre viverão, sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim, cola calma em tudo, pute É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou Golei esse plano por um motivo maior Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito, dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, alterar a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição Filhos de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Olha como a bem, quase a pena e nós já convém É difícil de me controlar, dualidade acende Eles sabem que eu tô me dando bem, eu sou o mestre de controlar Amar sem poder no barril, vocês vão a esse mundo frio Vocês sofram tudo e observam Marque vai chegar, matar o plano de uma mente rara, certo eu sou Vai ao medo desses carros Eu ganhei na área, não compete nem o padrão, hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara, bala, sua gang, faz chover na bala Olhando meus olhos, é melhor não meter mala Vem com o plano, desolação, destruição, não vai sobrar nada Tudo em conta, sua ascensão, Deus é cacuia, nada me para Olho de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vai ser Parar Filho de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua, sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vai parar Branco e preto, eu sou jeito, dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito, dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição VNC, motherfucker Adivinha aquele que voltou? Fechei as cortinas que esse é o grande chão Cacuia, vou trazer adeus a cacuia, passos no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desolação de uma raça impura Divindades nunca morrerão, sobre viverão e sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim, colocar um fim tudo por ti É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou Bolei esse plano por um motivo maior Filho de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filho de cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vai parar Eu vou pagar Fraco e preto, eu sou zento Qualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição Fraco e preto, eu sou zento Qualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Filho de cacuia, cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vai parar Fala bem Cosa venenosa com o bem É difícil de me controlar Igualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre de controlar Amazão, podem no barril Você vai, esse mundo frio Vocês só vão poder observar O que vai chegar, matar o plano de uma mente rara Chegou o chão Vai ao medo desses carros Eu venho na área, não competirei o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara a bala Sua gang vai chover na bala Olha nos meus olhos É melhor não me tembala Vem com plano, desolação Destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão E eu sou cagulhada, me para Filho de cagulhaculhá, vasto do plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vai parar Filho de cagulhaculhá, vasto do plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra, pura todos à minha frente, esse mundo vai parar Branco e preto, eu sou jeito, dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito, dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo, altera a história em busca da ressurreição V.M.C. motherfucker V.M.C. motherfucker V.M.C. motherfucker V.M.C. motherfucker Adivinha aquele que voltou F.M.C., feche as cortinas que esse é o grande chão Cartuia V.M.C., mb.c. motherfucker V.M.C., mb.c., 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 mb.c. Divindades nunca morrerão Sobre viverão e sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti Ao plano da lua Sua luz nunca me abandonou Colei esse plano por um motivo maior Filhos de Cacuia, Cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente esse mundo vão pagar Filhos de Cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMC fica melhor com headphone Letra na descrição Filhos de Cacuia, Cacuia, vasto no plano da lua Sua vida passou muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente esse mundo vão pagar Olha como é bem, quase o veneno já convém É difícil de me controlar Dualidade a 100, eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre de controlar Mas só pode ir no barril, vocês vão ver esse mundo frio Vocês só vão poder observar Vai que vai chegar madara, plano de uma mente rara Sente o meu som Vai ao medo descartar Eu o velho na área não compadre nem o quadro Hoje eu tô com o manto da Maldade Se prepara, bala Sua gang vai chover na bala Olha nos meus olhos, é melhor não me demar Vem com o plano, desolação, destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão, e eu sou caguia, vem me parar Filho de caguia, cunha, vazio no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão parar Filho de caguia, cunha, vazio no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão parar Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMC, notafucker Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas, que esse é o grande chão Caguia, vou trazer a deusa Caguia Passos no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobre viverão, sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti Ao plano da lua, sua luz nunca me abandonou Colei esse plano para um motivo maior Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra Apura todos à minha frente, esse mundo vão pagar E esse mundo vão pagar Caguia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra Apura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com headphone Letra na descrição Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra Apura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Olha como a mãe, quase o penino já convém É difícil de me controlar Dualidade acende Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre de controlar Amazão pode no barril Você faz esse mundo frio Vocês salvam tudo e observam O que vai chegar mataram Plano de uma mente rara, certo eu sou Vai ao medo desse carro Eu velho na área, não confede nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara a bala, sua gang vai chover na bala Olhando meus olhos é melhor não me tembala Vem com um plano de desolação Destruição não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão E eu sou Caguia, cada me para Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra apura Todos na minha frente, esse mundo vão parar Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra apura Todos na minha frente, esse mundo vão parar Branco e preto, eu sou Jeitsu Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou Jeitsu Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição VMC, motherfucker Adivinha aquele que baldão Fechei as cortinas que esse é o grande Chaguia Vou trazer adeus a Caguia Passos no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobre viverão e sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou Bolei esse plano por um motivo maior Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra apura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar De Caguia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra apura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VMZ fica melhor com o headphone Letra na descrição Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra apura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Calma bem, quase veneno em nós já convém É difícil de me controlar, dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre de controlar Amarçam podem no barril Você faz esse mundo frio Você só vão poder observar Mas que vai chegar matar o plano de uma mente rara Se tu, eu sou Vai ao medo desses carros Eu velho na área, não compete nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara, bala Sua gang faz chover na bala Olha nos meus olhos É melhor não me temar Vem com o plano de salvação Destruição, não vai sobrar nada Pro tempão da sua ascensão E eu sou Caguia, nada me para Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra apura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra apura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VNC, motherfucker Adivinha aquele que voltou Feche as cortinas, que esse é o grande chão Caguia, vou trazer adeus a Caguia Passos no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobre viverão, sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo pute É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou Golei esse plano por um motivo maior Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Caguia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou zento Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Olha como eu bem Quase eu venho em nós, eu convém É difícil de me controlar Dualidade acende Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou o mestre em te controlar Amar com poder no barril Você faz esse mundo frio Vocês afam poder observar O que vai chegar mataram Plano de uma mente rara Certo eu sou Vai ao medo desses carros É o velho na área, não compete nem o padrão Hoje eu tô com o manto da maldade Se prepara Fala Sua gang faz chover na bala Olho nos meus olhos É melhor não me tembala Fim com plano de desolação Destruição, não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão Nilce, Caguia, nada me para Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filho de Caguia, cuia, vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito Dualidade, mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição V.M.C. motherfucker Caguia Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas que esse é o Black Caguia Vou trazer adeus a Caguia Passos no inferno, ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação de uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobre viverão, sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou Colei esse plano por um motivo maior Filhos de Caguia Caguia Vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filhos de Caguia Vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra Pura todos à minha frente, esse mundo vão pagar Fraco e preto, eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Altera a história em busca da ressurreição Fraco e preto, eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo em segredo Altera a história em busca da ressurreição VMC fica melhor com headphone Letra na descrição Lembra na descrição Filhos de Caguia Caguia Vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Olha como é bem Cosa velha nota com o bem É difícil de me controlar Dualidade a 100 Eles sabem que eu tô me dando bem Eu sou mestre de controlar Amazão poder no barulho Você vai esse mundo frio Vocês só vão poder observar Vai que vai chegar matando Plano de uma mente rara Certo eu sou Vai ao medo desses carros Eu velho e na área não competirei Fazer hoje eu tô com o manto da maldade Tipo agora Fala Sua gang faz chover na bala Olho nos meus olhos É melhor não meter bala Vem com o plano desolação Destruição não vai sobrar nada Tudo em prol da sua ascensão Meu Deus é cagunha Vai me parar Filho de cagunha cunha Vaz chover no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Filho de cagunha cunha Vaz chover no plano da lua Sua vida eu posso muito fácil retirar Manipula a estrutura, massa de manobra pura Todos à minha frente, esse mundo vão pagar Branco e preto, eu sou jeito Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Branco e preto, eu sou jeito Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição VNC, motherfucker VNC, motherfucker Adivinha aquele que voltou Fechei as cortinas que esse é o grande chão Cartuia, contra zero Deus é cartuia Passos no inferno ninguém mais me segura Ela vem cumprindo a missão da desalação De uma raça impura Divindades nunca morrerão Sobri, viverão sobre minha alcunha Mas você vai voltar pra mim Colocar um fim tudo por ti É o plano da lua, sua luz nunca me abandonou Coloquei esse plano por um motivo maior Filho de cacuia, cacuia Vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra Pura todos à minha frente Esse mundo vão pagar Filho de cacuia, cacuia Vasto no plano da lua Sua vida passa muito fácil retirar Manipula a estrutura Massa de manobra Pura todos à minha frente Esse mundo vão pagar Braco e preto, eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição Braco e preto, eu sou zento Dualidade mas somente uma manipulação Desde cedo, em segredo Altera a história em busca da ressurreição